Boa tarde, saúdo a todas e a todos. Bom dia, meus amigos. Os dois conferencistas, para depois começarmos com a fala do Ângelo. Ângelo Marinucci é doutor pela Universidade de Pisa, que concluiu em 2010. A pesquisa está mais voltada para os temas do caos, determinismo, não-linearidade, biologia, Wittgenstein, Nietzsche. Ângelo está no Brasil já há quatro anos, fez o pós-doutorado na Unicamp com o professor de Acoia e, desde o ano passado, está fazendo mais um pós-doutorado na UFEL. Comigo e com o Jubira também trabalhamos juntos. Então, o Ângelo trabalha com esses temas ligados à filosofia da ciência, filosofia da física, da biologia, a história da ciência moderna e também temas ligados à filosofia da linguagem e à hermenêutica filosófica. Teve um período de pesquisa na França, com o professor Giuseppe Longo, no Centro Cavaillès, sobre complexidade e informação morfológica. E também no Centro Interdisciplinar de Estudos da Complexidade da Universidade de Pisa. E também tem um projeto de pesquisa nacional, recebendo a filosofia de Nietzsche e suas consequências, ligado à Universidade de Pisa com o professor Luca Crescente, que trabalha também com Thomas Ma. Então, o Ângelo é uma grande alegria recebê-lo hoje para a mesa. E queria apresentar também o professor Wilson Fresati Jr., que é doutor pela USP no ano de 2004. É professor associado já há bastante tempo na Uniwest, no campus de Toledo, no Paraná. É professor nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Uniwest, e também colabora no mestrado em filosofia na Universidade de Maringá. Publicou vários livros, o primeiro deles, Nietzsche contra Darwin, e também a Fisiologia de Nietzsche, que trabalha a dualidade, cultura e biologia em Nietzsche e sua superação. E trabalha sobre temas em Nietzsche, como metafísica, conhecimento, filosofia da biologia e mecanicismo. É o atual coordenador do grupo de estudos Nietzsche, o GEM, foi coordenador do GT Nietzsche até maio desse ano, durante vários anos. E é membro do GIRN, do Grupo Internacional de Pesquisa sobre Nietzsche, e também do HiperNietzsche, e do Grupo de Pesquisa Filosofia, Ciência e Natureza, na Alemanha do século XIX, na Uniwest. Foi tutor do PET Filosofia da Uniwest, e fez pós-doutorado na França com o professor Patrick Wotley, nos anos de 2009 e 2010. Depois, em 2014 e 2015, com o professor Capone na UFSC, em Santa Catarina. Essa mesa, fico muito contente de coordenar, sobre os temas, os elementos científicos da genealogia, em dois pesquisadores que têm muito a contribuir para esse debate. Começaremos com o professor Ángelo, que já está preparado, que usará o projetor também. Obrigado. Bom, primeira coisa, eu agradeço a todos vocês, para mim é uma grande felicidade estar aqui convosco, e também agradeço a organização, as pessoas do professor Adilson, de Márcia, etc. Bom, antes de começar, uma coisinha, eu, nas slides, proponho fragmentos e partes de textos de Nietzsche, todos os fragmentos, de todos os fragmentos eu fiz a tradução, não sendo brasileiro, talvez, pode ter um português um pouco feio, mas, bom, estamos fazendo filosofia, então, vocês se excusarão disso. Bom, começamos. O título é O Sacerdote Assético e as Tensões de Força. Nesta apresentação, proponho uma leitura da tarefa do sacerdote Assético, na terceira dissertação da Genealogia da Moral, à luz do fato de que as tensões de forças podem ser descarregadas em diferentes direções. Isto, que parece ser uma coisa natural, na verdade, necessita de uma forma de liberdade dentro do pensamento de Nietzsche. Agora, antes de mais nada, é preciso delimitar o tema. Enquanto o geral, Nietzsche e os elementos científicos da genealogia é muito amplo, portanto, nesta apresentação, focarei a atenção na ciência física, na ciência no sentido da física, em particular, na questão das forças, e, sobretudo, da sua aplicação, a terceira dissertação da Genealogia da Moral. Não falarei sobre as fontes, porque senão apresento sempre as mesmas coisas, mas eu vou falar mais da maneira na qual Nietzsche usa a questão das tensões de forças para pensar e escrever a terceira dissertação, mas esse é um discurso que pode ser mais amplo. O esquema da apresentação. No começo, falarei das tensões de forças, mostrando que esse tema fica sempre presente ao longo do pensamento de Nietzsche. Nesse sentido, citarei Nietzsche cronologicamente. A respeito desse assunto, é possível reconstruir uma continuidade ao longo dos textos e dos fragmentos de Nietzsche, a partir de 1881, o ano da primeira elaboração do eterno retorno, e também da teoria das forças, pelo menos na maneira na qual nós a encontramos depois deste ano. Em cada etapa, encontraremos elementos novos que se apoiam e se colocam do lado daqueles do ano 81, 82. Então, eu apresentarei poucos fragmentos, mas há um material enorme nos textos e nos fragmentos a respeito disso. Segundo ponto, a tarefa do sacerdote assético. Este caminho do estudo das tensões de forças é necessário para entender, pelo menos desta perspectiva, porque há outras perspectivas, claro, a tarefa do sacerdote assético. Eu penso que a terceira dissertação, e não apenas ela, foi escrita contra o cristianismo, com certeza, contra Schopenhauer, etc., mas, em boa parte, a partir das tensões de forças. Naturalmente, há outros elementos, mas me parece um dos elementos mais relevantes. Isso é questionável, então, vamos ver as perguntas depois. Terceiro e último ponto, o lugar dos conceitos morais. Mostrarei como Nietzsche considera os conceitos morais em contraposição ao uso do sacerdote assético. De novo, voltarei à questão das forças, porém, de maneira mais geral. Aqui eu coloquei, entre parênteses, a palavra morais, porque esse discurso é mais geral. Não é só da esfera moral, mas o tema, o título do livro, é de genealogia da moral, então é mais voltado nesse sentido, mas é uma coisa mais geral. Começamos com um fragmento do caderno M3.1, como disse o caderno no qual Nietzsche constrói a teoria das forças e o eterno retorno. Bom, leio. No menor organismo se forma ou compõe sem parar a força que depois tem que se descarregar, ou por si mesma, quando há plenitude, ou quando há um estímulo exterior. Para onde vira a força? Com certeza na direção habitual. Então, ali onde os estímulos dirigem, se moverá também a descarga espontânea. Os estímulos mais frequentes educam também a direção da descarga espontânea. Neste fragmento, há muitos elementos interessantes. Vamos ver o que nos interessa mais. Nietzsche fala de acumulação de força que necessariamente se descarrega quando há plenitude ou por causa de um estímulo. Esta é reduzida ao núcleo central, a estrutura através da qual Nietzsche interpreta o acontecer daqui para frente. Vocês podem encontrar algo parecido, por exemplo, na Gaia Ciência 360, mas é um texto que todo mundo conhece, então eu preferi colocar um fragmento. Na Gênero Gênero da Moró também. Se os indivíduos não teriam nenhuma escolha, a direção seria a necessária. Porém, Nietzsche afirma e salienta que a direção é a habitual. O itálico é de Nietzsche. Todos os itálicos, todas as palavras marcadas, são de Nietzsche. Então, a direção é aquela habitual. Isto é, este é o lugar teórico onde um discurso ético pode achar um sentido. Esta abertura é tão profunda que Nietzsche afirma que até a espontaneidade pode ser educada. Isto significa que até os elementos mais imediatos são mediados. E aqui nós poderíamos falar de impulsos, instintos, do sé, só e de outros conceitos que Nietzsche usa. Este é o fragmento do 83, então estamos indo para a frente. Onde há um vivente há repentinas explosões de força. O sentimento subjetivo anexo é vontade livre. O número e a potência destas explosões determina, antes de tudo, o valor de um vivente. O valor, ok? Depois, a direção dada para estas explosões. Quando falamos de razões para ação, só entendemos sempre razões para a direção. Em breve, é preciso salientar que já desde 1883, um elemento moral, vontade livre, é um sentimento subjetivo anexo. Não é algo fundamental. O ponto central, então, é a força que se descarrega. Nós veremos que Nietzsche fala de begleiter-scheinung, fenômenos de acompanhamento. Não é nada de causas, fins do agir, não tem nada disso. Nietzsche coloca aqui as razões para ação, não apenas as razões morais, são razões para a descarga. Nesse sentido, a partir da descarga, podemos construir um sentido para a vida. Em breve, podemos construir uma moral. E, mais em geral, dar um valor. Aqui se fala, antes de tudo, o valor de um vivente. Depois da descarga. O que significa depois da descarga? Na verdade, se fazemos o exemplo do cristianismo, o cristianismo tem um grande valor em geral. Tanto que Nietzsche luta sempre contra o cristianismo. Mas a direção dele, a saber, a negação da vida, é o problema. Pelo contrário, conforme ao que pensa o sacerdote ascético, haveria apenas razões para a ação. O cristianismo seria a única interpretação possível. Seria, então, uma verdade absoluta. Essa é a referência, de longe, ao fragmento sobre o unilismo europeu. Então, nós temos, nesses casos, aqui eu coloquei algumas referências a mais. Nós encontramos sempre sentimentos de mais de força ligados à liberdade e prazer, no 86. Este fragmento eu acho particularmente importante, mas não temos tempo para ler este outro fragmento. Se alguém estiver interessado, eu coloquei aqui na nota, para mostrar que todos esses temas voltam constantemente. Aqui, este é um fragmento do 87. Então, o ano da genealogia. Neste fragmento encontramos a mesma estrutura de pensamento do fragmento do 81, mas com elementos novos, próprios do pensamento de Nietzsche dos últimos anos. De um lado, temos plenitude, descarga, direção, força acumulada. Do outro, dentro destes elementos estruturais, Nietzsche coloca a transvaloração dos valores, que não temos no 81. em particular, ela é a específica nova direção na qual a descarga de forças é direcionada, tanto que ela se mostra através de diferentes ações, como fala aqui, que elas explodem da pressão da pressão à plenitude, da tensão das forças que crescem constantemente em nós e ainda não sabem se descarregar, surge uma situação como o que antecede uma tempestade, a natureza que nós somos se obscura. Isso também é pessimismo, uma teoria que acaba com uma tal situação comandando uma qualquer coisa, uma transvaloração dos valores, em virtude da qual é mostrada as forças acumuladas um caminho, um paraonde, de maneira que elas explodem, irraiam-se ações, não precisa ser completamente uma teoria da felicidade, descarregando a força que se acumulava e pressionava até o tormento, traz felicidade. Bom, além do comentário que eu já li, o que podemos dizer? Que, como já vemos no fragmento de 81, esta nova direção é uma possibilidade, não é uma necessidade. Veremos isso daqui a pouco também falando do sacerdote assédio. Agora, não comento a última parte do fragmento, porque será clara no final desta apresentação. Em particular, veremos a razão pela qual Nietzsche afirma que uma teoria que acaba com uma tal situação comandando qualquer coisa ou uma transvaluação dos valores não precisa ser completamente uma teoria da felicidade. E também o que significa que a descarga traz felicidade e não produz felicidade. Porque seria uma finalidade. espero que esteja claro que o problema que está aqui envolvido é o da valoração, incluindo a transvaloração dos valores. Agora, respeito da necessidade, que não é uma necessidade mecânica, eu acho que é interessante este fragmento. é supérflua cada teoria pela qual tudo não fique já pronto a respeito das forças acumuladas e das matérias explosivas. Uma transvaloração dos valores é alcançada apenas quando existe uma tensão de novas necessidades, que sofrem dos velhos valores sem chegar à consciência. Nietzsche usa Bedürfnis, não usa Notwendigat ou algo ligado a este outro termo, porque mantém sempre um espaço para a liberdade, uma liberdade que ele propõe e tem de propor dentro de um quadro científico, porque o eterno retorno se baseia sobre elementos científicos, então seria, do ponto de vista teórico e estratégico, seria muito fraco fundamentar o eterno retorno sobre elementos científicos e depois dizer ah, não, tudo bem, mas as ações são outra coisa. Isso para mim, pelo menos. Nietzsche usa aqui Bevussain porque se trata de um saber, não da consciência no sentido moral que visse. Na verdade, ela é algo que surge depois da descarga. Nietzsche se refere à ausência da consciência porque ele dá mais valor ao sentimento, o sentimento de mais força e o sentir em geral contra a razão, é toda a tradição moral ligada à razão. Aqui, fazemos um passo para frente para concluir esse percurso que nós estamos vendo, que é o 88, claro, porque é o crepúsculo dos ídolos. Esse é só um outro exemplo. Os grandes homens, como as grandes épocas, são materiais explosivos em que se acha acumulada uma tremenda energia. Seu presuposto é sempre histórico e fisiologicamente que, por um longo período, se tenha juntado, poupado, reunido, preservado com vistas a eles, que, por um longo período, não tenha havido explosão. Se a tensão no interior da massa se tornou grande demais, o estímulo mais casual basta para trazer ao mundo o gênio, o ato, o grande destino. Bom, é claro que tem muitos temas aqui, mas nós seguimos pelo que nós escolhemos. Encontramos o mesmo discurso sobre as forças, também depois da genealogia da moral, como aqui, no Crepúsculo dos Ídolos. Nietzsche usa o esquema das forças para interpretar o acontecer histórico em geral. Seria errado pensar apenas em forças acumuladas e descargas, porque em Nietzsche é preciso lembrar sempre o plano histórico imanente, no qual se coloca o trabalho dele. Isso é muito importante para evitar todas aquelas interpretações, começar do Heidegger, e fala, bom, temos vontade de poder e eterno retorno, bom, isso é uma construção de uma metafísica. Não, porque Nietzsche está pensando o tempo próprio e está propondo uma hipótese interpretativa, porque Nietzsche tem uma teoria da interpretação e essa está dentro do pensamento dele. O estímulo casual da descarga é um outro elemento do 81, que nós encontramos também, 360, da Gaia Ciência, que é o quinto livro, que é do 86, mas está atrás dos outros quatro, que são do 81. Então, essa é uma ligação que acho que não é casual. Bom, Nietzsche usa estímulo casual para mostrar que, para ele, o elemento mais importante é a força acumulada, e não o gatilho. Além dos cadernos, como já disse, temos, de novo, todos esses elementos e muitos fragmentos e muitos livros de Nietzsche. Bom, depois desse quadro, vamos ver um pouco o que nós temos, o sacerdote assético, como Nietzsche usa esta ferramenta para escrever e interpretar o sacerdote assético. São todos passos, citações muito conhecidas. pois uma vida assética é uma contradição. Aqui domina um ressentimento ímpar, aquele de um insaciado instinto de vontade de poder que deseja senhorar-se, não de algo da vida, mas da vida mesma, de suas condições maiores, mais profundas e fundamentais. Aqui se faz a tentativa de usar a força para instancar a fonte da força. Nietzsche fala de contradição porque a tarefa do sacerdote é manter uma situação na qual não se comanda uma transvaloração dos valores. Ele afirma a negação da vida considerada como um todo da qual ele quer se apoderar. Nesse sentido, Nietzsche diz que o sacerdote instanca a fonte da força. Verstopfen, que é um verbo muito claro em alemão. Na verdade, acabamos de ver que para uma transvaloração é preciso acumular as forças para depois descarregá-las em uma nova direção. Se justamente a força não se acumula, se elimina a possibilidade mesma de uma mudança qualquer. Nesse sentido, vemos contra quem combate o sacerdote. Ele tem que defendê-lo. Ele é sempre o sacerdote. Ele tem que defendê-lo ao seu rebanho. Contra quem? Contra o salto. Não há dúvida. E também contra a inveja que tem do salto. Esqueci, mas... Temos claramente dois objetivos. O salto e a inveja. O sacerdote combate contra o salto enquanto ele representa uma possibilidade diferente externa ao que ele defende. Externa à sua configuração das forças. Ele combate contra a inveja enquanto ela representa o elemento que pode ameaçá-lo interno, no interior. do seu rebanho. Esta inveja é um dos elementos capazes de aumentar o processo de acumulação da força para uma descarga diferente. Outra passagem conhecida. O sacerdote é aquele que muda a direção do ressentimento. Pois, todo sofridor busca instintivamente uma causa para seu sofrimento, mais precisamente, uma gente. Ainda mais especificamente, uma gente culpada, suscetível à dor. em suma, algo vivo no qual possa, sob algum pretexto, descarregar seus afetos em ato ou emefíde. Depois, está o final do 15, eu sofro. Disso, alguém deve ser culpado. Assim, pensa toda ovelha doente. Mas, seu pastor, o sacerdote assédico, lhe diz, isso mesmo, minha ovelha, alguém deve ser culpado. Mas, você mesma é este alguém. Somente você é culpada de si. Isto é usado bastante, falso bastante. Mas, com isto, se alcança uma coisa ao menos. Com isto, como disse, a direção do ressentimento é mudada. Neste ponto, é claro entender, porque Nietzsche escreve saliente, que o sacerdote muda a direção. O itálico está errado, no livro, porque o itálico deveria começar com aquele. Mas, este é o livro da tradução de Paulo César. Eu coloquei o alemão aqui de lado, porque temos, claro, a direção é sempre direção de força, mas o verbo, o verbo é muito interessante, é o verbo substantivo, é muito interessante, porque tem under. Isso significa outro, uma outra direção. Se é uma outra direção, significa que não existe uma única direção. Determinada é necessária. Depois, o prefixo, acho que se fala prefixo fer, em alemão, normalmente, renforça o significado e dá um sentido de cumprir uma sal. Então, isso, acho que, é ainda mais pesado. E falo isso porque Nietzsche era filólogo, então, ele tinha sempre um cuidado particular com o uso das palavras. Então, Ferender, no verbo, mostra mesmo a variação de direção. Além deste elemento essencial, temos um esquema circular em razão do qual o sacerdote consegue manter a direção habitual da descarga. É muito interessante salientar o termo instintivamente, que se refere à incorporação de juízos. Trata-se, portanto, de novo, de algo histórico. Eu cito só um pedacinho, leio rapidamente um pedacinho do fragmento do 81, 11, 164, para ver, mas aqui também nós poderíamos pegar instinto, juízo, e fazer um percurso. Eu já fiz isso, mas não era o tema de hoje, mas no pensamento inteiro de Nietzsche, nos fragmentos e nas obras. Bom, mas só para dizer este pedacinho. Eu falo de instinto, instinto aqui, quando um juízo qualquer é incorporado de maneira de que agora ele mesmo anda espontaneamente, não precisa mais esperar um estímulo. Então, não comento, leio só para este instintivo aqui, é muito pesado, instintivamente aqui é muito pesado, mas tem este sentido, não é um elemento natural. Considerando que o sacerdote afirma que a ovelha é a culpada do seu próprio sofrimento, ela descarrega, ela seria a ovelha, descarrega dentro dela. Portanto, temos um círculo, como está embaixo ali, está um pouco grudado, mas tudo bem, sofrimento, culpa, descarga como negação da vida, sofrimento que, repetindo-se, mantém a descarga habitual, acho que você se lembra, a saber a interpretação do cristal do acontecer. Então, temos essa ferramenta e depois a aplicação à história e o período dele, ao cristianismo. O que falta aqui? Falta o sentimento de mais, de força, que é característico da afirmação da vida. Eu acho também importante, mas se eu falo só um segundo, que na primeira parte se fala que o sacerdote é aquele que muda a direção, ok? Depois, a direção é mudada. O que significa? Que a força se é descarregada, foi descarregada e que, agora, temos uma configuração de força tal que nós temos cristianismo, sacerdote assético, culpa, sofrimento a partir da culpa e tudo isso. Todas essas coisas. Outra passagem importante da genealogia da moral, a segunda dissertação. Na genealogia da moral, depois leio, na genealogia da moral nós vemos uma aplicação da teoria das forças para uma interpretação de um fenômeno específico. Nietzsche usa esta teoria em geral para interpretar o acontecer. Interpretar aqui significa fornecer uma hipótese. Ah, desculpa, eu errei. Errei o comentário. Peço desculpa. Então, lemos. Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. Isto é, o que chamam interiorização do homem e assim que no homem cresce o que depois se denomina sua alma. Todo o mundo interior originalmente delegado como que entre duas membranas foi se expandindo e se estendendo, adquirindo profundidade, largura e altura na medida em que o homem foi inibido em sua descarga para fora. Nesta passagem da segunda dissertação, Nietzsche mostra claramente que a direção para dentro produz alma. O mundo interior e constitui a base para a circularidade que o sacerdote assético tenta impor às ovelhas, aquela que nós acabamos de ver. Outra passagem importante. A falta de sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que até então se estendia sobre a humanidade. O ideal assético lhe ofereceu um sentido. Foi, até agora, o único sentido. Qualquer sentido é melhor que nenhum. O ideal assético foi, até o momento, de toda maneira, o fote de mim, mão menor, para excelência. Nele, o sofrimento era interpretado. A monstruosa lacuna parecia preenchida. A porta se fechava para todo o niilismo suicida. A interpretação, não há dúvida, trouxe consigo novo sofrimento, mais profundo, mais íntimo, mais venenoso e nocivo à vida. Colocou todo o sofrimento sob a perspectiva da culpa. O fato de que o cristianismo interpreta o sofrimento significa que ele construiu um horizonte de sentido dentro do qual o homem pudesse viver. Este horizonte é constituído, nomeadamente, pelos conceitos morais, e não apenas morais, que direcionam a vida dos indivíduos. Eles se tornam, portanto, causa e ou fins do agir, capazes de dominar todos os aspectos da vida. Na perspectiva de Nietzsche, ao contrário, eles são produzidos dentro de um contexto possível a partir de uma descarga. na genealogia da moral nós vemos uma aplicação da teoria das forças para uma interpretação de um fenômeno específico. Nietzsche usa esta teoria em geral para interpretar o acontecer. Interpretar aqui significa fornecer uma hipótese capaz de mudar os homens. Então, sempre continuando esse discurso, esta linha, esta é uma passagem do anticristo também muito famosa, onde nós encontramos elementos dos quais em parte falamos. O que é bom? Tudo o que leva ao sentimento de poder. A vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que vem da fraqueza. E aqui, agora eu saliento segundo este ponto, porque este é o elemento ligado à genealogia da moral, porque ali vemos aplicado este elemento da fraqueza. Ok? O sacerdote estanca a fonte da força. Ok? Está aqui. O que é felicidade? o sentimento de poder que cresce. Está no sentimento de poder, o sentimento de poder que cresce. De que uma resistência é superada. Aqui, de novo, tensões de forças e descarga. Descarga significa configuração das forças, reconfiguração. Não a satisfação, mas mais poder, sobretudo, não paz, mas a guerra. Não a virtude, mas a capacidade. Agora, lemos dois fragmentos juntos, ok? Para ver como se configura estes sentimentos, felicidade, que eu deixei suspensos. suspensos. Por que eu trouxe aqui, este só, 2219 e 2220? Por que eu trouxe estes dois? Porque este é um dos últimos cadernos de Nietzsche. Ok? Dos últimos mesmo, cronologicamente. Então, é algo que ele estava ainda pensando naquele momento, quando ele estava praticamente parando, infelizmente, o trabalho, pelas causas que nós conhecemos. Bom, mas lemos os dois. Tese. Não existe de forma alguma um agir não egoístico. Não existe igualmente um agir egoístico. A felicidade não é jamais o fim do agir. O desprazer jamais uma causa. Nós vou falar na genealogia. Nós procuramos intimamente uma causa da dor. Uma gente é uma causa da dor. Ok? Mas a felicidade desprazer chama-se uma causa. Por quanto o desprazer possa ser grande, se o mecanismo não fosse livre, não haveria, contudo, uma ação. Aqui é Nietzsche que não fecha parênteses, então, esqueceu. Prazer e desprazer não são causas. Elas apenas põem algo em movimento ou acompanham. Depois eu comento, lemos os dois. Falsa consequência no acreditar no ego. O homem aspira à felicidade, porém, neste sentido, não há uma unidade que aspire. E a coisa a qual todas as unidades se aspiram não é de jeito nenhum a felicidade, fenômeno de acompanhamento, begleiter shine, quando a força deles se descarrega. O que faz agir não é a necessidade, mas a plenitude que se descarrega a partir de um estímulo. Não é o desprazer, o presuposto da atividade. Aquela atenção é um grande estímulo. Contra a teoria pessimística, como se todo agir apontasse a querer se libertar de uma insatisfação, como se o prazer fosse o fim de uma ação qualquer, como se. É claro que seria possível falar um curso inteiro sobre só estes dois fragmentos. Mas, vemos o que é importante para nós. Nos fragmentos aparecem várias questões que não podemos aprofundar, como a do egoísmo. Salientamos os elementos mais importantes para nós. O egoísmo também é muito importante, mas seria um outro discurso. Quais são os elementos? Felicidade, prazer, desprazer, etc. Não são nem causas nem fins do agir. Segundo ponto. Nos dois fragmentos se fala que são fenômenos que acompanham a descarga. Além destes novos, ainda uma vez, Nietzsche afirma conceitos que já expomos. Necessidade, plenitude, descarga, liberdade. Aqui, sobretudo. Ok? Então, isso é para mostrar que até o final, Nietzsche interpreta os conceitos, aqui estamos vendo os morais, mas eu trouxe estes, mas há outros conceitos, verdade, por exemplo, que ele pensa a partir da teoria da força. E depois, é claro, eu estou propondo também uma leitura que questionavam, mas são temas, com certeza, fundamentais no pensamento inteiro de Nietzsche. Ele faz justamente esta interpretação dizendo que são fenômenos que acompanham a descarga. Por isso, não existe uma felicidade. Vamos, agora, à conclusão. que eu resumi em três pontos. As tensões de forças representam um dos instrumentos teóricos mais importantes que Nietzsche usa para interpretar o acontecer. A tarefa do sacerdote assético é pensada a partir dos elementos que estruturam o discurso sobre as forças, acumulação, descarga, direção, etc. Os conceitos, aqui de novo, morais, entre parênteses, são usados pelo sacerdote assético para que a interpretação cristal do acontecer se mantenha. Na verdade, eles se tornam causas ou fins da vida pelo sacerdote, claro. Pelo contrário, Nietzsche afirma que eles são apenas fenômenos de acompanhamento dos processos das forças. Eles, todos, os conceitos morais, eles são produzidos, nada de dado que é preciso fundamentar. Aqui está esta referência, além do bem do mal, 186, onde Nietzsche fala, eu acho, com uma forma muito clara. Todos os filósofos, resumo, todos os filósofos até agora pensaram que a moral fosse algo dado e que era preciso só fundamentá-la. Bom, vamos ser mais humildes, humildes, vamos recolher o material histórico, por quê? Porque justamente são conceitos produzidos, são resultados, ok? bom, eu acho, isso aqui é a bibliografia e muito obrigado mesmo. Obrigado, Ângelo. Lembro que a discussão será o final e passo imediatamente à segunda conferência. Wilson. Obrigado, Cladimir. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, agradecer ao professor Adilson, à professora Márcia, pelo convite, pela oportunidade, pela recepção. É um prazer estar aqui e uma satisfação estar aqui na banca ao lado do meu amigo Cladimir e do Anjo. O recorte que eu fiz na questão dos elementos da ciência na genealogia da moral é a psicologia experimental de Ribot em genealogia da moral. Mas, antes de eu falar sobre ela, eu vou fazer algumas considerações mais gerais sobre a presença da ciência na genealogia da moral. A ciência desempenha um duplo papel em genealogia da moral. Ao mesmo tempo em que é alvo das críticas nietzscheanas por manter os preconceitos morais por meio da valorização da verdade e por meio do ideal assético, percebe-se o uso de algumas teorias científicas na construção e no uso do procedimento genealógico. Nesse trabalho iremos apresentar na genealogia as críticas à ciência, a presença explícita de alguns cientistas quase sempre criticados e o uso de algumas teorias sem a menção de sua fonte, especificamente a psicofisiologia de Theodili Ribot. A genealogia da moral publicada em 1887 tem como objetivo central retirar as máscaras que encobrem o sentido e o valor da moral, sendo que a maior delas é a crença de que ela estaria isenta de investigação por seu caráter divino. Daí seu subtítulo, um escrito polêmico. O procedimento genealógico de Nietzsche não busca apenas a origem dos valores morais, mas também o valor desses valores. E é isso que o diferencia de investigações como as dos moralistas franceses, dos utilitaristas e dos darwinistas. Estes buscam apenas a origem da moral. Embora os darwinistas se considerem antimetafísicos por fazerem uma abordagem histórica, eles, para o filósofo alemão, apenas invertem o sentido do pensamento tradicional. Há uma meta a ser atingida no final do desenvolvimento, o bem absoluto. Ele não é mais o ponto de partida e a meta da evolução é o homem bom. Conforme afirma Azeredo no verbete sobre a genealogia da moral no dicionário Nietzsche do Gen, Nietzsche procede à desmistificação de uma religião, de uma moral e de uma filosofia universal. A análise do passado da humanidade exclui terminantemente a universalidade, estabelecendo a singularidade como dimensão operante. Fim de citação. Nietzsche quer mostrar o caráter humano, demasiado humano, da moral, pois para ele não há fatos morais, apenas interpretações morais dos acontecimentos. Interpretações que podem ser consideradas sintomas da configuração impulsional de um organismo, ou seja, da luta dos impulsos por mais potência, das relações de dominação que se estabelecem nessa luta. E para explicar e para aplicar essa perspectiva, constrói o procedimento genealógico como uma abordagem multifacetada, ou seja, filológica, histórica e psicológica ou fisiopsicológica como prefiro. Como o próprio alemão, como o próprio filósofo alemão afirma no prólogo da obra, trata-se da investigação da Herkunft dos valores morais, isto é, da origem enquanto resultado do jogo de impulsos em luta por mais potência, o que permite avaliar o valor dos valores e não da investigação da Ursprung, ou seja, da origem no sentido metafísico, tanto como causa final quanto como causa formal. Para nós, o procedimento genealógico é um desenvolvimento do projeto indicado no parágrafo 23 de Além de Bem e Mal, a proposta de uma nova psicologia, uma verdadeira fisiopsicologia, enquanto, nas próprias palavras de Nietzsche, morfologia e doutrina do desenvolvimento da vontade de potência. Em S. Homo, Genealogia da Moral, cada uma das três dissertações é apresentada como uma investigação psicológica ainda não realizada anteriormente. Na primeira dissertação, a psicologia do cristianismo, as origens das avaliações bom e ruim e bom e mal, permitem investigar o nascimento do cristianismo desde o ressentimento e a revolta contra os valores nobres. Na segunda dissertação, a psicologia da consciência moral, Gevissen, envolvendo culpa e má consciência, o desenvolvimento da consciência moral é causada pela crueldade que não é exteriorizada e se volta contra o indivíduo que o Ângelo acabou de apresentar. E na terceira dissertação, a psicologia do sacerdote assético pretende entender por qual estratégia os ideais asséticos imperam, apesar de sua morbidade. Não podemos, entretanto, cair no engano de entender a genealogia como uma ciência da moral, aquilo que Pascual, no seu livro A Genealogia de Nietzsche, chamou de perigo de redução do papel do genealogista ao de um cientista da moral. A ciência presente no texto, assim como a história e a filologia, não apresenta uma teoria científica ou historiográfica ou filológica sobre a moral como algo que pretende descrever e explicar verdade. Nietzsche se utiliza da fisiologia, da psicologia, da história e da filologia após ruminá-las, digeri-las e transformando-as em sua própria filosofia. No caso de genealogia da moral, o diagnóstico dos modos de vida elevados e decadentes visa a tarefa que diz não, ou seja, a transvaloração de todos os valores. Na sua investigação genealógica, o filósofo alemão não se restringe apenas à religião e à moral propriamente ditas, mas avança sobre a arte, a filosofia e a ciência. Não faz isso apenas porque o ideal assético, de alguma forma, se expressa nesses domínios, mas também porque a crença, na verdade, é um preconceito moral, o que, aliás, é inseparável desse ideal. Como Nietzsche afirma em Além de Bem e Mal 34, não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor que a aparência. É, inclusive, a suposição mais mal demonstrada que já houve. A oposição essencial entre verdadeiro e falso tem a mesma raiz da oposição essencial entre bem e mal e da crença de que uma qualidade absoluta é superior à outra, isto é, de que o bem é sempre melhor que o mal. A rejeição nietzscheana a essa metafísica dualista significa que há vários valores de bom e mal que não são iguais, daí a necessidade de se investigar o valor do solo do qual esses pares brotaram. Em consequência, há uma hierarquia entre eles. Nietzsche aproveita o final da primeira dissertação para, em suas palavras, expressar pública e formalmente um desejo à filosofia, à fisiologia e à medicina em uma troca de perspectivas às mais amigáveis e fecundas, pois, ainda nas palavras de Nietzsche, todas as ciências têm agora que preparar a tarefa futura do filósofo, sendo essa tarefa entendida como o filósofo deve resolver o problema do valor, ele deve determinar a hierarquia de valores. Toda tábua de valor deveria, continua o filósofo alemão, passar por uma interpretação fisiológica, ou ainda, aqui no sentido de fisiologia, pela perspectiva da dinâmica da vontade de potência para revelar qual o seu valor, se serve para elevação da cultura ou para a conservação no imobilismo. Além disso, nas palavras de Nietzsche, tomar o bem como de valor mais elevado em si, eis algo que deixamos para a ingenuidade dos biólogos ingleses. Percebemos, portanto, que o chamado de Nietzsche não se dirige a qualquer cientista. Isso mostra que o filósofo alemão não tinha uma aceitação incondicional da ciência e que seu objetivo não era produzir uma filosofia científica num sentido estrito. As críticas que Nietzsche faz à ciência nos parágrafos de 23 a 26, na terceira dissertação, são importantes para compreender a presença dessa produção humana em genealogia da moral. Uma observação, na terceira dissertação, Nietzsche não cita nominalmente nenhum cientista, embora faça isso de poetas, filósofos e historiadores, mas cientista não aparece nominadamente nenhum. Embora a ciência se apresente como antagonista da religião e da metafísica, declarando não necessitar de Deus e da transcendência, na verdade, ela não consegue obter uma autonomia de sua meta. A ciência, em sua época, afirma o filósofo alemão, é um esconderijo de toda espécie de descrença, cansaço e falta de ideal e, portanto, não é um contra-ideal do ideal assético. Os homens do conhecimento acreditam ser contra-idealistas, adversários do ideal assético, espíritos livres. Porém, cito Nietzsche na terceira dissertação, parágrafo 23, esse ideal, o ideal assético, é também o seu ideal. Eles mesmos o representam hoje. Ninguém mais, talvez. Eles mesmos são o rebento mais espiritualizado desse ideal. Esses estão longe de serem espíritos livres. Eles creem ainda na verdade. A crença na verdade, na verdade, como valor supremo, ainda está presente na ciência. Nada mais expressa o ascetismo da virtude científica do que se deter no fato, nos detalhes. Trata-se de um estoicismo do intelecto, uma renúncia à interpretação e, portanto, ao imaginar, falsear, preencher, omitir, ajustar, violentar, etc. A incondicional vontade de verdade está indissociada do ideal assético. Ciência e ideal assético, como Nietzsche diz no parágrafo 25 da mesma dissertação, são necessariamente aliados. Nem mesmo a moderna historiografia consegue produzir o contra-ideal, pois também está envolta no niilismo, não consegue criar novos valores e, para ela, a vida está muda. Dessa forma, segundo Nietzsche, tanto a Natur Wissenschaft quanto a Geist Wissenschaft estão perpassadas pelos ideais asséticos. A ciência, ainda na questão da moral, não se diferencia da crença popular no sujeito e no livre-arbítrio, ou seja, na separação entre força e vontade, enfim, na crença da causalidade. Nas palavras de Nietzsche, primeira dissertação, parágrafo 13, toda a nossa ciência permanece ainda, não obstante toda a sua frieza, sua liberdade em face dos afetos, sob a sedução da linguagem, e não se livrou dos monstros impingidos, dos sujeitos. O átomo é, por exemplo, um desses monstros e também a coisa em si kantiana. Por que podemos escrever que um sujeito realiza uma ação? Acreditamos que há um substrato que escolhe como agir. A doutrina da vontade de potência tem como uma de suas metas desconstruir a metafísica da causalidade e do livre-arbítrio. Então, agora eu vou falar um pouco da presença de temas científicos na genealogia da moral. apesar dessas críticas contra a ciência, a obra genealógica possui transposições de temas científicos após terem sido ruminados, digeridos e assimilados pelas necessidades nietzscheanas. Podemos indicar como exemplo típico um trecho na terceira dissertação, parágrafo 17, no qual Nietzsche apresenta questões fisiológicas de um povo. Afirma o filósofo que, de tempos em tempos, surge em alguns povos um sentimento de obstrução fisiológica. Esse sentimento, por falta de conhecimentos fisiológicos, tem sua origem em medicamentos explicados por meio de aspectos que Nietzsche chama psicológicos morais, ou seja, religiosos. No entanto, segundo o filósofo alemão, sua origem é muito diversa, o que incluiria o cruzamento de raças muito diferentes, a não adaptação de um povo a um ambiente, o envelhecimento e o cansaço de uma linhagem, por exemplo, o pessimismo parisiense da segunda metade do século XIX, ou uma dieta inadequada, por exemplo, alcoolismo e vegetarianismo, ou degenerações do sangue, como sífilis e malária, e também depressão. Embora essas ideias tenham sido retiradas das leituras Nietzscheanas sobre a fisiologia, a psicologia e a medicina, se entendermos aqui fisiológico como aquilo que se refere aos fenômenos físico-químicos dos corpos orgânicos, lançaremos o pensamento Nietzscheano em um reducionismo físico que me parece totalmente avesso ao espírito do texto. Entretanto, apesar dos termos que o Nietzsche utiliza, acreditamos que devemos considerar que nesse trecho e em outros da genealogia da moral, fisiológico deve ser entendido como a dinâmica dos impulsos em luta por mais potência. A doutrina da vontade de potência enquanto fisiopsicologia marca a digestão e a ruminação de Nietzsche dos conceitos científicos do século XIX. Há cientistas e teorias científicas que aparecem na obra de modo explícito, mas há também ocorrências implícitas. Os cientistas mencionados explicitamente são os seguintes. Eu deixei de lado filósofos que de alguma forma estão ligados à ciência, como por exemplo Descartes, Leibniz e Pascal. E deixei um pouco de lado também, vou falar muito rapidamente do Paul Rê, porque o Paul Rê se formou em medicina apenas em 1890, na Universidade de Munique. Então, eu encontrei seis referências diretas a pessoas que podemos considerar como cientistas na genealogia da moral. O Charles Darwin, que é citado no prólogo parágrafo 7, ao dizer que para um genealogista o melhor é o cinza dos documentos que o azul dos fundamentos metafísicos, quando Nietzsche critica a abordagem de Paul Rê em A Origem dos Sentimentos Morais por ser Darwinista, que é um dos livros que vai ser lançado, a tradução da Origem dos Sentimentos Morais, traduzido pelo Cladimir, aqui do meu lado, e pelo André Itaparica. O Herbert Spencer, na genealogia primeira dissertação parágrafo 3 e segunda dissertação parágrafo 12. Apesar de Spencer não ser um cientista, mas filósofo, ele foi de central importância para a recepção das ideias de Lamarck e Darwin e é considerado o criador do que se passou a chamar de neolamarquismo, ou seja, o evolucionismo que inclui a seleção natural junto à transmissão dos caracteres adquiridos. E é responsável também pelo uso de modo mais sistemático do termo evolução para aquilo que a maioria dos pesquisadores, inclusive o Nietzsche, naquela época chamavam de desenvolvimento. Por isso que, muitas vezes, eu estou falando desenvolvimento ao invés de evolução. Na primeira dissertação, o filósofo alemão considera mais razoável, embora ainda falsa, a proposta de Spencer em relação à associação do bom ao que é útil. Aquilo que sempre foi útil ao rebanho conserva-se na memória como bom. Na segunda dissertação, a crítica recai sobre a concepção de adaptação spenceriana, ou seja, contra a noção de equilibração direta. As forças internas de um organismo devem equilibrar a ação das forças externas. Para Nietzsche, isso é desconhecer o caráter da vida, ou seja, da vontade de potência. É desconsiderar, nas próprias palavras de Nietzsche, a primazia fundamental das forças espontâneas, agressivas, expansivas, criadoras de novas formas, interpretações e direções, forças cuja ação necessariamente precede a adaptação. Nietzsche escreveu adaptação, entre aspas, justamente para indicar que ele não concorda com essa noção de adaptação. O terceiro, o médico antropólogo e patologista polonês, Rudolf Firschow, na primeira dissertação, parágrafo 5. Acho que o Hernani vai falar sobre o Firschow amanhã. Ao indicar a origem do termo bom, da avaliação elevada naquilo que é considerado nobre, Nietzsche afirma que os povos nobres possuíam cabelos loiros, como os celtas, e discorda de Firschow quando este propõe que a presença de cabelos escuros na Alemanha teria procedência celtica. O quarto, o médico, como vocês estão percebendo, eu estou falando em linhas bastante gerais, essa presença, só para marcar mesmo que o Nietzsche cita alguns cientistas de forma direta. O médico americano Silas Mitchell, autor de um livro escrito em 1850, 1777, chamado Gordura e Sangue, Como Fazê-los. Na primeira dissertação, parágrafo 6, Nietzsche, ao apresentar o prevalecimento do sacerdote sobre o guerreiro, fala sobre o ascetismo, a dieta, especialmente abstenção de carne, o jejum, a continência sexual, o isolamento, a fuga para o deserto, a metafísica antissensualista e o niilismo. Ao mencionar o isolamento, faz uma ressalva. O isolamento de Mitchell, claro que sem a subsequente cura de engorda e superalimentação, na qual reside o mais eficaz antídoto contra toda histeria do ideal ascético. Essa aqui foi uma citação direta de Nietzsche. E, por último, o biólogo inglês Thomas Huxley, o conhecido bulldog de Darwin, na segunda dissertação, parágrafo 12, na crítica que faz a adaptação spenceriana, é logo na sequência do que eu citei contra Spencer, Nietzsche pede para nos recordarmos que Huxley acusava Spencer de um niilismo administrativo, sem nos dar mais explicações sobre esse niilismo administrativo. Como vemos, em sua maioria, as menções diretas aos cientistas envolvem uma crítica. Mas as suas transposições de teorias científicas, via de regra, não mencionam suas fontes, como veremos adiante nos exemplos que vamos apresentar. A presença da hipnose na genealogia da moral terceira, dissertação, parágrafo 17, conforme descrita por Ribot em As Doenças da Vontade, um texto de 1883, e o esquecimento como uma função ativa, conforme também apresentada por Ribot, em As Doenças da Memória, um texto de 1881. Então, primeiro, a aniquilação da vontade em Nietzsche e Ribot. Lamp, num artigo no Nietzsche Studen de 1989, indica as semelhanças entre um trecho de genealogia da moral, terceira dissertação, parágrafo 17, e outro de As Doenças da Vontade, acerca da aniquilação da vontade. A vontade, segundo Ribot, aqui eu vou me referir diretamente ao texto de Ribot, As Doenças da Vontade, a vontade, segundo Ribot, é constituída por duas condições, a escolha e a ação. Há vários modos de ela atingir um estado mórbido, bastando uma das condições acima serem prejudicadas. Um exagero da atividade automática, uma ideia fixa, uma falta de potência do impulso, o termo que o Ribot usa, impulsion, ou ainda uma falta de inibição, a ré, do impulso. A vontade é uma coordenação hierárquica, um conjunto de relações que agrupa diferentes grupos de ações, sejam eles reflexos, desejos, tendências racionais, etc. Sejam conscientes, subconscientes, ou inconscientes, sendo aqui que o inconsciente em Ribot é o puramente fisiológico. Uma coordenação que subordina tudo que convirja ao objetivo a ser atingido, seja uma ação ou uma inibição. O caráter de um indivíduo ou a personalidade é a expressão psíquica da vontade e não de algo abstrato. Sua unidade é a do consenso dessas reações neurofisiológicas, que não acontecem só no cérebro, acontecem para Ribot em todo e qualquer tecido nervoso. A origem da vontade está no que é o mais primitivo do indivíduo na sua história evolutiva. Ela não vem do alto, mas de baixo, nossa herança animal. é a sublimação de elementos inferiores. O fato mais primitivo que está em sua base é a irritabilidade, propriedade biológica inerente a toda matéria viva, que permite uma reação contra as forças exteriores. A irritabilidade é a forma fisiológica da lei de inércia e é um estado de indiferenciação primordial que, por diferenciação, ou seja, por desenvolvimento, dá origem à sensibilidade e à motilidade, os dois grandes fundamentos da vida psíquica. No aspecto psicológico, a coordenação mais perfeita é aquela das mais elevadas vontades dos grandes homens ativos, não importando o tipo de atividade. Então, César na guerra, Michelangelo na arte e São Vicente de Paulo na religião. O organismo desses homens tem um grau elevado de unidade enquanto coordenação de uma multiplicidade de tendências, sentimentos, imagens e ideias, o que produz estabilidade e potência. O termo potência é do próprio Ribot, pois Sance. No capítulo quinto das doenças da vontade, Ribot aborda o anantissemã de la volonté, aniquilação da vontade, descrevendo o sonambulismo, caso de aniquilamento absoluto da vontade, a ilusão de poder voluntário nos hipnotizados e o êxtase de Santa Tereza, considerado uma anomalia. Bom, quem conhece esse trecho do Parágrafo XVII já reconheceu aqui que os exemplos são os mesmos. Para o psicólogo francês, no aniquilamento da vontade não há escolha nem ação. Há apenas sono profundo, anestesia e coma, ou seja, retorno à vida vegetativa. Há certas situações em que, de forma análoga, não há possibilidade de escolha seguida de ação. É o caso da existência de uma atividade mental persistente, por exemplo, o êxtase e o sonambulismo. Ribot classifica vários tipos de êxtase. O profano, o místico, o mórbido, o fisiológico, o cataléptico e o sonambulico. Ainda segundo Ribot, a maior parte dos estáticos atinge essa condição naturalmente, sob efeito de sua própria condição fisiológica, enquanto outros agem em sua própria natureza por procedimentos artificiais. Bom, então, isso Ribot. o Nietzsche. Então, no parágrafo 17 de O que Significam os Ideais Asséticos, Nietzsche discorre sobre os meios de consolação para o sofrimento após considerar que o asseta não cura realmente, mas que promove apenas um consolo. O papel das religiões, segundo ele, tem sido de lidar com o sentimento fisiológico de inibição de grandes populações, reduzir ao mais baixo grau o sentimento da vida em geral, ou seja, impassibilidade, não amar, não odiar, etc. Nas palavras de Nietzsche, o resultado em linguagem psicomoral, renúncia de si, santificação, em termos de fisiologia, hipnotização. Sempre houve em todas as épocas atletas da santidade e o aniquilamento da vontade abre caminho para vários problemas mentais. As luzes interiores do Exicastas, que são os monges místicos da igreja ortodoxa grega, no Monte Atos, as alucinações auditivas e visuais, os êxtases sensuais de Santa Tereza. Todos esses exemplos são retirados diretamente do texto do Ribot. E, se não me engano, nessa mesma sequência. Nietzsche, portanto, em Genealogia da Moral 3, 17, está muito próximo das noções de Ribot, nos exemplos históricos, nos meios para atingir o êxtase, nas doenças citadas, etc. A ação do sacerdote é provocar um estado hipnótico ou de sonambulismo nos seguidores de religião para que não sofram com a vida. Então, assim, falando assim, não dá dimensão, mas a gente... Eu tenho os textos aqui, mas não tenho muito como apresentar isso para vocês. É impressionante mesmo a semelhança entre esse trecho do parágrafo 17 e um parágrafo, dois parágrafos, na verdade, do texto do Ribot. Então, a memória em Nietzsche e Ribot. Na genealogia da moral, segunda dissertação, parágrafo 1, Nietzsche afirma que a memória é um processo passivo e o esquecimento é ativo. Vou citar, é um trecho largamente conhecido, o esquecimento não é uma simples vis inerciária. Como acreditam os espíritos superficiais, ele é bem mais uma faculdade de inibição ativa, uma faculdade positiva em toda força do termo. Graças a ele, todas as nossas experiências, tudo que nós fazemos para sobreviver, para absorver, não se fazem mais conscientes. Fechar temporariamente as portas e as janelas da consciência. Isolar-nos do barulho e da luta que ocorre no mundo subterrâneo de nossos órgãos. Fazer um pouco de silêncio, de tábula rasa em nossa consciência para dar lugar ao novo, sobretudo às funções e aos funcionários mais nobres, para poderem governar, prever, decidir, antecipadamente, pois nosso organismo é uma verdadeira oligarquia. O esquecimento permite ampliar as experiências e as vivências, impedindo que a luta dos impulsos estabeleça o caos na consciência. O filósofo alemão não diferencia a assimilação psíquica da digestão orgânica. Novamente, nas palavras dele, o indivíduo no qual esse aparelho de inibição está danificado e não funciona, pode ser comparado a um dispéptico. E não somente comparado, ele não finaliza nada. Então, memória emite na genealogia. Agora, ribô. Em ribô, as coisas se passam de modo semelhante. O esquecimento é condição da memória, pois sem o esquecimento total de um imenso número de estados de consciência e o esquecimento momentâneo de uma grande... Desculpe, deixa eu voltar. Pois, sem o esquecimento total de um imenso número de estados de consciência e o esquecimento momentâneo de um grande número, não poderíamos nos lembrar. Exceto em alguns casos determinados, o esquecimento não é uma doença da memória, mas uma condição da saúde e da vida. Viver, segundo o psicólogo francês, é adquirir e perder, assimilar e desassimilar, e esquecer é desassimilar. Como consequência, o conhecimento do passado, ligado à localização espacial e, portanto, às funções visuais, é um quadro, ao mesmo tempo, enganador e exato. Ou seja, a memória tem um caráter ilusório. Ela seleciona certas percepções e associações disto é, o que retemos na memória não é exatamente o que ocorreu. A memória também é um processo de organização com graus variados de complexidade, compreendido entre dois extremos, o estado mental novo e a memória orgânica, inconsciente. Uma aquisição nova é reativada algumas vezes, mas ainda é instável e pode desaparecer, caso da imensa maioria dos nossos estados mentais, que são um complexo ou uma multiplicidade de relações entre funções fisiológicas básicas e seus inúmeros graus de organização. Entretanto, cada retorno, voluntário ou involuntário, aumenta a estabilidade e a tendência à organização. Com a repetição, a lembrança torna-se cada vez mais objetiva e cada vez mais sai da esfera psíquica e torna-se memória orgânica e, portanto, inconsciente, como, por exemplo, a língua materna e a habilidade musical de um virtuoso. A memória orgânica é um conjunto de reflexos organizados. Os nossos reflexos simples são inatos, mas eles próprios sofreram o mesmo processo de objetivação durante a evolução ou desenvolvimento das espécies e passaram a ser transmitidos por hereditariedade. A memória é um dos melhores testemunhos em favor da teoria da evolução. Assim, a investigação na memória não deve ser apenas uma fisiologia. Isso nas palavras do Ribot. Não deve ser apenas uma fisiologia, mas também uma morfologia, ou seja, uma história de transformações. Portanto, os reflexos inatos de hoje foram os estados mentais novos de ontem, recebidos por nossos ancestrais biológicos mais remotos. O esquecimento é o processo que permite isso ocorrer. Esquecer permite receber e organizar novas situações, o que promove transformações. Ribot é muito enfático em dizer que se não estivéssemos abertos ao novo e se apenas o esquecimento funcionasse, transformá-nos íamos em simples autômatos. Os indivíduos que caem na rotina, de certa maneira, transformam-se em máquinas, tendem à estabilidade perfeita, porque tornaram sua consciência, ou seja, a porta e a janela ao novo supérfluo. Então, para finalizar, para concluir, o uso que Nietzsche faz de suas leituras científicas sem citar o autor pode ser considerado como faz Lamper plágio? Afirma o comentador, há um dado demonstrável, o tom é caracterizado por fortíssimo, uma peculiaridade espetacular adere, a transcrição desprovida de uma fonte, um lapso, a operação meticulosa de Nietzsche exclui a negligência desde o início, ele mesmo, por cuidado, realizava o trabalho de correção, por conseguinte, horrible dicto, mesmo um plágio, fim de citação. Parece que não houve negligência mesmo, já que logo na sequência do trecho baseado em As Doenças da Vontade, há uma referência explícita a Paul Doyssen. Mediante o aumento de virtudes, citando Nietzsche, é ainda o parágrafo 17, mediante o aumento de virtudes não se realiza a redenção, pois ela consiste no ser um com o Brahma, que não permite aumento de perfeição, tampouco na diminuição de erros, pois o Brahma, com o qual ser um constitui a redenção, é eternamente puro. passagens do comentário de Shankara, citadas pelo primeiro verdadeiro conhecedor da filosofia indiana na Europa, meu amigo Paul Doyssen. Queremos, porém, recusar o título de plágio para o trecho de Genealogia da Moral. Lembremos dois aspectos importantes. As exigências acadêmicas daquela época eram bem diferentes das nossas. As citações sistemáticas obrigatórias parecem ter se consolidado, salvo algum engano, apenas durante o final do século XIX. O próprio Nietzsche e os outros autores construíam os textos sem se preocupar em fazer citações acuradas, a não ser que desejassem enaltecer ou polemizar com algum autor. E, além disso, a quantidade de informações não era imensa e especializada como ocorre hoje. e os principais autores que escreviam nas línguas mais difundidas eram largamente conhecidos na Europa. Esse era o caso de Ribot. Seu livro As Doenças da Vontade, por exemplo, teve 36 edições entre 1883 e 1931. Talvez possamos ainda lançar a mão do próprio Ribot para justificar Nietzsche ao propor uma nova psicologia experimental, evolucionista e independente da metafísica, o psicólogo francês afirma que a psicologia não deve considerar a noção tradicional de alma e nem buscar as causas primeiras. O futuro da filosofia sem a psicologia experimental é ser uma metafísica e nada mais. Permanecer uma produção pessoal ou local e, portanto, efêmera. A nova psicologia, ao contrário, é uma construção coletiva que necessita da contribuição de vários investigadores, um complementando os resultados do outro. O próprio Ribot utiliza uma quantidade imensa de informações em seus textos e nem sempre explicita de que autor trouxe a ideia. Por exemplo, em As Doenças da Memória, Ribot liga a memória às condições fundamentais da vida, à nutrição e à reprodução e declara. Segundo todos os fisiologistas, essa reprodução é, de resto, apenas uma forma da nutrição. A base da memória é, portanto, a nutrição, ou seja, o processo vital por excelência. Porém, infelizmente, não cita nenhum fisiologista nesse momento do texto. Portanto, Nietzsche, acreditamos e com isso eu concluo também o que eu acho sobre a presença da ciência nas obras de Nietzsche. Portanto, Nietzsche, acreditamos, não estava copiando de modo sorrateiro uma teoria científica, mas, após sua ruminação e digestão, estava incorporando a sua filosofia, como fez não apenas com a ciência, mas com a filosofia, a arte, a política, a literatura, etc. Esse é, afinal, o procedimento de todo grande filósofo que observa o seu tempo e também tenta atuar sobre ele. Pela atenção dispensada, eu agradeço. Agradeço ao Wilson e à Ângelo pelas excelentes, instigantes apresentações. Enquanto mediador, eu só queria começar aqui com uma questão enquanto vocês vão formulando, temos um bom tempo para a discussão. Embora tenha foco em aspectos diferentes, Ângelo abordou mais os aspectos da física, como o acúmulo, descarga e direção da força são a base para as tarefas do sacerdote assédio, como a gente vai depois à fisiologia, à psicologia, mas essa base física é importante e também não é citada. E o Wilson trabalhou esses autores, mas principalmente como fica a psicologia e Ribot, que não é citado, mas que é muito importante, principalmente em Genealogia da Moral 1317. Como a genealogia é esclarecimento e complemento também, eu só queria fazer um esclarecimento sobre o Paul Re, importante você ter colocado que ele concluiu o curso de medicina em Munique lá por 1890. Mas ele começou vários anos antes em Berlim, e já nos anos de 1870 ele havia feito vários cursos de medicina, de biologia também em Berlim. e o Paul Re publicou em 1885 o surgimento da consciência de Entsteum desgevissens, da consciência moral. E ele queria retomar a discussão com Nietzsche, Nietzsche não quis saber. E um dado importante, o Paul Re, ele iria apresentar mais uma habilitação para o alemão, que é um dos pais da psicologia experimental, Wilhelm Wundt, que na época estava em Zurique, depois não deu certo porque o Wundt se mudou. Então, o Paul Re, ele é muito mais naturalista nesse aspecto, porque ele sempre teve esse cuidado com a psicologia, que o Nietzsche fica muito mais especulativo dessas leituras vagas. Mas, se a genealogia da moral, são três trabalhos decisivos de um psicólogo, dessas três fontes científicas, aqui Darwin, Spencer, Virchow, Nietzsche, e Huxley, nenhum é psicólogo, o único psicólogo o Nietzsche não cita. E aí eu perguntaria, Wilson, isso não compromete quando você diz que o que conta aqui a importância que tem a doutrina da vontade de potência enquanto fisiopsicologia, e aqui a fisiopsicologia entendida como sintomas dessa configuração pulsional do indivíduo, porque parece que não tem base empírica, porque o Ribot está querendo construir uma psicologia empírica. E o Nietzsche aqui, essa dinâmica da vontade de potência, ela me parece, extremamente especulativa e não tem aqui esclarecimento científico. Tudo bem que a Nietzsche não queira fazer uma ciência da moral, mas também ele não está, fica suposto como a vontade de potência já está operando, já tem uma dinâmica, porque, quero fazer uma provocação, se a fisiopsicologia significa dizer que a assimilação psíquica e a digestão orgânica é a mesma coisa, eu vou dizer, não, não é a mesma coisa, porque na época de Nietzsche nem se conhecia o neurônio, e hoje a neurociência evoluiu bastante, e a gente corre o risco de apanhar de qualquer biólogo, de qualquer, porque não são a mesma coisa, o processo psíquico, a gente tem uma imagem muito, muito incipiente, e, embora a gente não queira ser um cientista empírico, mas eu defendo um naturalismo que aqui é importante, que se não a vontade de potência vai ficar uma coisa muito, muito especulativa demais, ficam compromissos ontológicos que aí, tudo bem, são do século XIX, mas no século XIX tem muitos problemas na ciência que não foram resolvidos, então, queria te perguntar se, na verdade, esse é o problema, mas, em relação a esse psicólogo empírico, que é o Teovilho Ribon, se a grande inovação que faria Nietzsche seria aplicar todas essas análises que ele faz do sonambulismo, hipnose, dos ex-sonambulismo de Santa Tereza para as grandes religiões, porque Nietzsche vai pegar isso no sacerdote assético para dominar o rebanho doente. o Ribon chega a tratar da religião ou ele trata em casos individuais? Essa é a minha pergunta. E, para a Ângelo, eu vou fazer uma pergunta bem rápida, porque nós estamos discutindo. Eu acho muito instigante esse acúmulo de descarga e direção das forças para o sacerdote assético. Agora, por que o Nietzsche, lá pela terceira dissertação, ele não usa entladum e nem auslesum da força, mas ele vai usar e aí ele vai dizer, depois de falar como fisiólogo, mas agora nós psicólogos, ele volta a falar como psicólogo, porque justamente ele vai falar de o excesso do sentimento, o transbordamento. Não tem uma dinâmica diferente aí quando ele faz a transposição para os conceitos morais que aqui é nova, aqui na genealogia, o que tem de novo aqui para essa tarefa do sacerdote assético nessa descarga da força? Porque me parece que tem algo aqui que Nietzsche está querendo tirar aqui uma dinâmica nova, até eu queria esse explosivo que Nietzsche julga ter descoberto, essa nilina russa, a partir desse mago, dessa magia negra que faz o sacerdote assético, é uma provocação, será que Nietzsche não acha ter encontrado aqui uma energia escura do mundo moral de onde brotam esses conceitos que ele mesmo não tinha descoberto ainda? Tem alguma coisa nova aqui nessa tarefa do sacerdote assético a partir dessa nova compreensão de tensões de força é aplicada ao sacerdote assético? Se tu achas tem algo de novo aqui. Se achar que não, basta dizer não. Então, para começar a discussão, quem gostaria de ser muito importante? Você disse se há algo de novo na genealogia, no período da genealogia. Bom, se você vai ler... Para mim, Nietzsche constrói, como disse, a teoria das forças, que começam em 1981 e no tempo, nos anos, Nietzsche coloca sempre outros novos elementos, mas que ele pensa a partir da teoria da força. É claro que a teoria da força se modifica também, porque se você, por exemplo, faz um trabalho filológico, intertextual, você vai ver todas as ocorrências e, sobretudo, como Nietzsche usa. Você vai ver que no começo isto é, 81, 82, algo no 83 também, algo no 80 também, mas pouco, mais 81. Há um discurso, mas mesmo palavras, eu estou falando, é num discurso que eu estou falando no sentido, as palavras mesmo são muito ligadas à ciência, mas Nietzsche não cita, como ele disse, porque, por exemplo, em muitos cadernos, Nietzsche reflete sobre o que ele está lendo. Então, é difícil encontrar uma citação certa, sabe? Então, eu preciso fazer um trabalho diferente. depois nós temos sempre inovações de Nietzsche, por quê? Porque isso, esse discurso das forças, usamos a palavra Nietzsche, é incorporado no pensamento de Nietzsche. E, por exemplo, eu penso que também a vontade de poder enquanto luta, a vontade de poder, como começou a falar Miller-Lauter, por exemplo, é isso. É ligado a uma resistência, algo que é superado. Depois nós chegamos à genealogia da moral, a genealogia da moral é uma aplicação de tudo isso, mas para descrever a negação da vida. Porque o sacerdote assético nega a vida, não é para a afirmação da vida. a questão do excesso que você fala, que você falou, sobre abundância, ele fala também Nietzsche, já na, acho, na Gaia Ciência, não é? É, ali. Mas tem sempre esse conceito e ligado à afirmação da vida. Os dois estão sempre juntos. O que Nietzsche tenta fazer eu não falei disso porque fugiu um pouco do assunto, mas tentar evitar oposições como prazer e desprazer. Então, para mim, Nietzsche traduz prazer, desprazer, felicidade, esses conceitos na linguagem da força e ele se torna fenômenos de acompanhamento. Isto é, a maneira na qual nós chamamos determinados excessos de força, determinados mais de força. Mas, o que eu quis mostrar é esta acumulação. Para mim, no período da genealogia, temos transvaloração dos valores, mas estamos no período da genealogia, estou falando dentro da genealogia. Mas, se você vai para os fragmentos e todos os textos preparatórios, dá para explicar bem estas matérias explosivas, estas explosões, mas tudo volta sempre, o que eu acho, isso é muito questionável, nas questões de força. Não sei se eu respondi. Obrigado, Cladimir, a pergunta foi muito pertinente, vai me permitir esclarecer algumas coisas. Tem algumas, você me fez uma pergunta muito objetiva, mas fez uma série de pontuações e eu queria também fazer essas pontuações, porque tem algumas coisas que eu não concordo com o que você disse. Bom, com o Paul Rê, você tem toda a razão, ele, na verdade, já escrevia sobre temas considerados científicos, isso é verdade. e, no fundo, eu acabei deixando o Paul Rê de fora, porque ia me dominar o trabalho, então, eu preferi deixá-lo de fora. Se eu entendi bem, você disse que aqueles seis cientistas que eu apresentei, eu apresento como influências de Nietzsche, na verdade, não foi dessa forma que eu apresentei. Eles são cientistas que o Nietzsche cita e discorda, com exceção do Mitchell, que ele aproveita uma ideia do Mitchell do jejum. Porque a ideia que eu trago nesse trabalho é justamente que aqueles, de modo geral, aqueles cientistas que a gente poderia considerar cientistas, porque isso é um pouco complicado no século XIX, identificar alguém puramente como cientista, isso não é muito fácil em algumas áreas, que aqueles que ele cita ele está criticando. E as ideias que ele traz sem a fonte é o que ele aproveita. Essa, na verdade, foi a ideia que eu trouxe no texto. Sim, se fica muito claro. a minha expressão é que foi ruim, não são fontes influentes. Não são fontes, são, na verdade, é que, assim, o tema geral é a presença da ciência na genealogia. Você discorda de que há digestão com a memória. Então, aí está. Então, aí eu vou começar a discordar de você, porque eu acho que, a partir do ponto de vista da vontade e de potência, é o mesmo processo. E, para Ribot, eu citei isso muito ampassando, a memória, assim, na fisiologia, de modo geral, do século XIX, e na biologia, em muitos desses autores, a nutrição e a reprodução são as funções orgânicas básicas. e todas as outras funções são derivadas do desenvolvimento dessas funções básicas, que, para a Heckel, por exemplo, vem da célula. Quando você tem a célula anucleada, a célula realiza todas as funções. E, quando ela cria o núcleo, há uma primeira especialização, o núcleo reprodução e o corpo celular nutrição. Então, assim, te respondendo a isso, na própria fisiologia da época, na biologia da época, alguns de viés mais materialista, mais reducionista, o pensamento é explicado por funções, reações, fenômenos físico-químicos simples. É só que esse reducionismo... Mas não é o caso do Nietzsche que eu defendo. O que eu defendo no caso do Nietzsche é que a vontade de potência é que explica as duas coisas. E aí, te esclarecer uma coisa que você tem razão em me apontar. Por quê? Porque o termo fisiopsicologia aparece apenas no Além de Bem e Mal. Mas, para mim, o mais importante é o significado desse termo. É a definição que o Nietzsche dá. E eu tentei mostrar que essa definição de certa forma está colada no reboot também, que é a morfologia e a doutrina do desenvolvimento da vontade de potência. E é isso que eu vejo aplicado na genealogia da moral. Na genealogia da moral, em que outro texto a gente tem mais claramente uma morfologia e uma teoria do desenvolvimento da vontade de potência? para mim, é onde ele desenvolve esse projeto do Além de Bem e Mal 23, mas não mais com um nome mais de fisiopsicologia, mas com um nome genealogia. E acho que ele vai fazer isso no caso Wagner, no problema de Sócrates, do Crepúsculo dos Ídolos, e também, de certa maneira, no anticristo. Vou deixar o S. o homem de fora pelos motivos que eu te falei antes. Mas, assim, há um problema em eu fazer isso porque o Nietzsche, especificamente na genealogia da moral, diferencia psicologia e fisiologia. Mas como que eu justifico isso? Que esses termos que ele está usando são os termos da tradição. Psicologia, o espiritual, o moral, e fisiologia, o corporal. Mas, para mim, a proposta dele, e que está fortemente presente na genealogia da moral, é superar a dualidade corpo e alma e pensar na dinâmica da luta dos impulsos por mais potência, que os impulsos, a gente sabe, não são nem corporais, nem espirituais. Por isso que, me afastando agora da fisiologia da época, eu posso, se eu tiver razão, dizer para você que a digestão e a memória são processos similares. Mas a pergunta objetiva que você me fez foi a presença da religião no Ribot. O Ribot é de origem, ele foi aluno do Victor Cousin, ele era eclético de origem. Mas, depois, ele abraça o positivismo dissidente do Littre, e ele, então, a religião, ele vai colocar como uma etapa posterior, desculpa, anterior ao desenvolvimento da ciência. O que ele vai defender é a ciência experimental, positiva, empírica, que esse é o cume da humanidade. Ele não é espírita como o Wallace e o... Não, não, ele não, ele... Tanto que, se você lembrar do que eu falei, a filosofia vai se transformar em uma metafísica, talvez uma poesia, eu acho que eu falei sobre isso no texto, assim, ele é um grande defensor da ciência empírica e a religião está dentro do desenvolvimento humano e as instituições, a política, as igrejas, os parlamentos são transmitidos hereditariamente. então, ele não diferencia, não há uma dualidade, ele é fortemente reducionista e, em alguns momentos, emergentista, mas, em alguns momentos, ele é fortemente reducionista. E a religião, num determinado período do desenvolvimento da humanidade, a religião era uma instituição transmitida hereditariamente que tinha a sua função, mas, com o progresso da humanidade, ele acredita que, naquele momento da humanidade, a religião não teria mais função para homens esclarecidos. É uma posição positivista. Eu quero parabenizar as belíssimas exposições aos dois, Wilson e também ao Ângelo. Quando o Ângelo apresentou a sua comunicação, logo, eu fiquei com muita vontade de fazer uma pergunta diretamente ao Ângelo. Mas, depois que o Wilson apresentou também, então, agora, eu estendo essa pergunta aos dois. Uma afirmação que você faz, Ângelo, na sua comunicação é a seguinte, que se depreende da terceira dissertação da genealogia da moral, quando diz o seguinte, que a vida assética é uma contradição contra a vida. Bem, agora, nós estamos tratando sobre essa dimensão científica na genealogia da moral. Bem, agora, como nós compreendemos vida assética? A vida assética é uma negação da força. Não há força na vida assética. Veja, a SESI, ela demanda resistência. A Fugamundi, como você apresentou aí a partir da Teresa de Ávila e outros personagens aí da literatura espiritual, Fugir do mundo não implica resistir, não implica em suportar, não há força e presente do ponto de vista científico. Como é que fica isso? Então, falar em assésia é simplesmente negar a força? Como que, onde que está presente como nós poderíamos caracterizar essa dimensão da força presente na dimensão assética? Ok. Bom, sobre a palavra contradição, Nietzsche. Mas eu te explico como é para mim. Ali não se trata, isso é uma coisa que eu decidi deixar fora, ok? Porque só de tempo da apresentação, mas ali não se trata de, você não nega a força. a força sempre ativa, você negar a vida, ok? Negação da vida, afirmação da vida, mais de força ou sentimentos de mais força ou sentimentos, Nietzsche não fala, Nietzsche fala de inibição, não fala menos de força, fala de inibição, ok? Então, é, você tem acumulações de força, uma resistência, então as forças estão ativas, mesmo que tudo fique em equilíbrio. não é um repouso, falta de força, é um equilíbrio, como se duas pessoas estivessem assim, com as mãos, e elas estão paradas, mas elas estão empurrando, ok? Depois, há uma descarga, um mais de força, ok? Cristianismo, vida cética, tudo isso, eu vejo isso em Nietzsche como um resultado, como eu disse, de uma descarga, o que significa isso? Significa com uma nova, quando se afirmou, uma nova configuração de forças, ok? Como chama, qual é a palavra que Nietzsche usa, sempre que eu não usei, porque se abria um outro mundo, é hierarquia, mas, hierarquia, é rangordung, a palavra que usa Nietzsche, que significa ordenação de níveis, podemos traduzir, ok? Aqui dentro, você tem a culpa, você tem enfraquecimento, ok? Você tem o bloqueio das fontes, a tentativa de bloquear as fontes da força, ok? Mas, se você vai ver as fontes, por exemplo, a partir do Boremon, Boussinesc, Renouvié, etc., ali, você vê muito claramente esta distinção entre repouso e equilíbrio, nas palavras deles, ok? E, para dizer que as forças estão sempre ativas, e Nietzsche retoma tudo isso, ok? Então, isto fica no pensamento de Nietzsche. O que se faz aqui é tentar desagregar os impulsos, ok? Nós não temos uma hierarquia, mas não no sentido uma é mais importante, uma é assim, uma é assim, não. Um instinto ou alguns instintos ordenam os outros. Então, alguns ou um manda e os outros obedecem, ok? Mas também, como fala Nietzsche, que obedece, de certa forma, manda em que manda, ok? Porque ele tem de fazer algo para ser obedido. Você fala obedido? Obedecido, vamos dizer. Obedecido. Obrigado. Ok? Então, é uma desagregação que depois é, Vladimir, o niilismo. Vamos naquela direção. Mas as forças estão ativas, ok? Não é uma negação da força. é uma negação, é uma rangorda, mas de desagregação. Não sei se eu te respondi, acho que sim. Obrigado, Dilson, pela pergunta. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando se fala resistência, está falando resistência no sentido da... Suportar. Não no sentido da luta, dos impulsos, no sentido de suportar. Posso dizer? É widerstando, normalmente, o termo. Então, estar contra. Isso é. Posso estar... Tá. Então, assim, mas eu vou começar também pelas forças, porque a vontade... O Nietzsche diz é vida contra vida, é vontade de potência que tenta... Porque a vontade de potência, falando a partir do ponto de vista do Nietzsche, é mesmo no ascendente e no decadente. só que a expressão dessa força, ela não se dá de forma saudável, de forma plena. Então, esses organismos, com essa configuração fisiológica, ou como eu prefiro, fisiopsicológica, eles, na verdade, eles suportam, mas... Em que sentido é essa suportação? É no sentido daquele aprofundamento da dor, da doença. Quer dizer, eles sofrem, continuam a sofrer, a cura do sacerdote assético é ilusória. Acho que o Ângelo falou sobre isso também. E qual que é o lance do... Eu aprofundo a doença, ele continua sofrendo, mas agora tem um sentido para o seu sofrimento. O Nietzsche diz, na genealogia, que nós suportamos o sofrimento desde que tenhamos um significado, uma razão para esse sofrimento. Então, o sacerdote assético dá um motivo para esse sofrimento e os impulsos, então, a agressividade, a força se volta contra o próprio organismo. Então, é um aprofundamento da dor, ele suporta, mas há um afastamento do mundo. Um afastamento do mundo, por quê? Porque como a expressão dessa vontade e potência não é plena, agora falando resistência no sentido da luta, a resistência é menor e o atrito com o mundo pode causar desagregação do organismo. Mas isso, o que eu quero dizer no final das contas, Adilson, é que esse afastamento do mundo não implica num alívio da dor. O que implica é dar uma justificativa para a dor. O afastamento do mundo permite que esse organismo permaneça por mais tempo. Nós temos mais duas perguntas e eu queria propor que, o nosso tempo já está terminando, que nós encerrássemos as questões e daí passa primeiro a palavra à Scarlene. Eu agradeço aos colegas por essas tão instigantes exposições. eu teria vários pontos sobre os quais gostaria de conversar com vocês, mas serei sucinta, breve e sucinta. Em relação a, primeiramente, para o Wilson e logo em seguida para você, Ângelo. Wilson, sem sombra de dúvida, você mostrou todas as dificuldades ou algumas das dificuldades que nós encontramos na genealogia da moral quando se trata da questão da ciência. Então, assim como a nota ao parágrafo 17 da primeira dissertação conclama que todas as ciências venham contribuir com a tarefa do estabelecimento da hierarquia dos valores, resolver o problema do valor e estabelecer a hierarquia dos valores, na terceira dissertação nós vamos encontrar essa ligação entre a ciência e o ideal assético e, se bem anotei aqui, você chegou a dizer que tanto as Natura Wissenschaften quanto as Geisters Wissenschaften estariam relacionadas com o ideal assético. Eu tenho a impressão de que é muito provável que nós vamos concordar que no corpus Nietzscheano nós vamos encontrar diferentes concepções de ciência. E, na verdade, aqui, na genealogia da moral, qual seria a concepção de ciência com que Nietzsche está trabalhando ou as concepções de ciência com que Nietzsche está trabalhando, porque talvez essa seja uma via para nós compreendermos melhor essas dificuldades que o texto coloca e, talvez, até encontrar uma saída para elas. Ângelo, enfim, eu apreciei muito, como já disse, a sua intervenção e, na verdade, eu queria trazer aqui, primeiro, antes de mais nada, uma questão de recepção da filosofia Nietzscheana no Brasil. Houve um grande equívoco, no meu entender, na leitura de Deleuze, que vai separar entre forças ativas e forças reativas. Tudo bem? Você está me seguindo? som nos olhos, então, é difícil, mas estou ouvindo bem. Tranquila aqui, a luz nos olhos, eu sou isso. Perfeito. Sim, então, eu dizia, no meu entender, há um equívoco na leitura que Deleuze faz da filosofia Nietzscheana, cheguei a escrever e publicar a respeito, inclusive, na França, porque, enfim, ele vai trazer a ideia de forças ativas e forças reativas. E, com isso, no meu entender, ele reintroduz subrepetitiamente a metafísica na filosofia Nietzscheana. E, quando você traz a questão da... a questão, quando você trouxe que as razões são as razões para a direção, eu tenho a impressão de que isso já invalida a própria leitura Deleuzeana de forças ativas e forças reativas. E eu queria dar mais um passo aqui, no que diz respeito à nossa sintonia. Você não chegou a afirmar, mas você chegou a trazer uma relação muito próxima entre a teoria das forças e a própria questão do valor, da transvaloração dos valores, etc. Se nós pensarmos que a teoria das forças é constitutiva de uma determinada visão de mundo, que eu chamo, desde um bom tempo, de cosmologia, nós podemos dizer que há uma íntima relação entre a cosmologia e a genealogia. Não sei se você caminharia nessa direção, caso você caminhe nessa direção, isso vai me dar uma enorme alegria, porque foi o que eu defendi em 88 na minha tese de doutoramento. Muito obrigada a vocês. Obrigado pela questão, Scott. O Ângelo tem razão, vocês... A gente tem luz muito forte nos olhos, tanto que, durante a fala, as luzes ficam mais fortes, porque acho que estão filmando. A gente praticamente não enxerga vocês, a gente vê vocês como sombras, praticamente. é uma experiência quase do ator. Scott, concordo com você, a genealogia é muito complexa na questão da ciência, eu acho que eu mencionei pelo menos quatro aspectos, a conclamação da ciência para a questão do valor, a crítica ao ideal assético na ciência, a crítica que Nietzsche faz a alguns cientistas, e o uso que o Nietzsche faz da ciência. Então, são pelo menos quatro aspectos ali, perspectivas que a gente tem. E é um texto muito complexo nesse aspecto para a gente dar uma definição, mas eu acho que tem sim uma definição de ciência que a gente poderia dar, no sentido propriamente nietziano, que é ligado à nota do final da primeira. Ou seja, é uma ciência coordenada, hierarquizada, subordinada à genealogia. Ou seja, é uma ciência que pode ser utilizada por genealogista, e eu acho que ele dá o exemplo do modo de se fazer isso através da própria obra. Então, acho que se fosse para dar uma definição de ciência, é uma ciência que tem um conteúdo empírico, que observa a natureza, mas interpretada pelos olhos do genealogista. Que, no Além de Bem e Mal, ele vai chamar de psicólogo, novo psicólogo. Bom, eu agradeço pelas perguntas. Sobre Deleuze, eu concordo completamente. Eu discordo completamente do que fala Deleuze e tal sobre isso. Eu acho que evito de comentar, porque seriam as mesmas coisas. Depois, sobre as outras coisas, são muito interessantes. Na verdade, eu não tenho uma resposta definitiva, porque são elementos sobre os quais eu estou trabalhando. E por isso que você disse, não se fala cutuquei, mas não falei até o fundo, porque, na verdade, não tenho uma resposta. mas me parece que Nietzsche, agora, além da genealogia da moral, mas também da genealogia da moral, Nietzsche desmonta, se fala desmonta, te constrói, desmonta, não sei, esta maneira cristã de dar valor. Então, por isso que eu trouxe aquela citação do anticristo. Então, o que eu faço? Eu escrevo, se estava escrito nas tábuas das leis, eu não matar, eu começo a matar, o que eu faço? Seria afirmar de novo o que eu quero criticar. Seria aplicar o mesmo método. Por isso que eu trouxe estas noções, que são muito frequentes em Nietzsche, de fenômeno de acompanhamento. Então, nós temos a dinâmica das forças, fenômenos de acompanhamento, através dos quais nós damos um nome. agora, não dá para falar, mas há, não sei, pelo menos, cem fragmentos, mas há mais que isso. Não sei quantizar, mas há muitos fragmentos, nos quais nós lemos, por exemplo, não sei, prazer, felicidade, etc., parêntese, parêntese, é a tradução na teoria das forças. Ok? Agora, o valor, o valor depende do sentimento de mestre de forças. Eu dou valor a algo. Por que eu não falei disso? Bem, porque, a partir de Aurora, Nietzsche falou que o sentimento, nada de original, nada de natural. Porque nós pensamos, nós chegamos até um elemento, mas temos um monte de ocorrências nas quais Nietzsche fala que o sentimento não é nada, em Aurora fala mesmo de natural, de original. Então, além disso, eu não sei falar, mesmo. Estou trabalhando sobre isso. E a mesma coisa sobre o eterno retorno, eterno retorno, cosmologia, genealogia, também é uma questão que estou trabalhando, porque não tenho uma resposta definitiva, porque eu e crescente, encontramos aquelas fontes novas que introduzem uma liberdade dentro do quadro determinístico, uma liberdade científica dentro do quadro matemático, que é determinístico, porque aquelas equações são determinísticas, a teoria é determinística. Então, eu agora estou trabalhando, esse é um elemento novo, eu estou trabalhando com todas as, com tudo que foi trabalhado, seu trabalho, todo mundo, sobre essas questões, para tentar juntar e, como se fala, construir um quadro geral com a novidade que nós introduzimos. Mas esse é um trabalho, de novo, que não sei responder porque estou fazendo isso. e tenho que dizer que é bem complicado, porque justamente são fontes novas, então não está escrito nada, porque, de novo, nossa, eu falo sempre isso, sabe, nossa interpretação é questionável, e bom que seja assim, mas as fontes, aquelas, ninguém questionou porque apresentamos provas importantes, então, é um trabalho novo, mas, em geral, é isso, eu peço desculpa, mas é que estou trabalhando mesmo, mas a direção é esta. Obrigado. Temos a última questão? Mas sou eu ou não sou eu? Desculpa, primeiro o Hernani e depois você, o seu nome? Alexandre, primeiro o Hernani. Eu vou ser rápido, o mediador tomou muito o nosso tempo também, fez uma questão muito longa, o mediador. Então, agora o mediador vai ter que dar um pouquinho de tempo para nós. Eu vou ceder do meu tempo depois. Exatamente. eu vou ser muito rápido. Eu ia ser mais longo, mas vou ser mais rápido agora. Ângelo, apenas uma questão assim, é de que você apresentou nos seus textos sempre aos lousos como descarga. Eu acho que aí a gente perde a diferença com a ente lado. Quer dizer, é muito complicado, a gente, nunca encontrei assim uma palavra que me satisfizesse para traduzir aos lousos. mas, certamente, descarga, eu acho que não é. É porque você segue a tradução do Paulo César, tive a impressão. Entende? Então, a gente tem que fazer de todo modo uma diferença entre aos lousos com a ente lado. Mesmo aquela sugestão que eu faço no artigo que eu escrevi sobre isso, ela não me satisfaz. Por isso que eu deixei no título do artigo as palavras em alemão, porque elas não me satisfazem. Mas, de todo modo, eu acho que não pode ser descarga. Você também repete isso no fragmento de 87 que você citou. e aí também tem explosão. Nós temos aí três termos que remetem a uma discussão científica não citada na genealogia da moral, faz parte dessas fontes não citadas, que é o Maia. E o seu famoso artigo, Abhandlung der Auflösung. O Maia está presente em toda essa discussão que não é citada, porque eu acho que, do meu ponto de vista, é extremamente importante, inclusive para entender a referência final que o Clademy faz, que está ligada justamente a essa ideia da explosão. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que tentar encontrar para a Auflösung uma palavrinha que consiga dizer o que é isso. Eu acho que era essa a minha observação, acho que eu notei alguma coisa do... E uma outra, assim, pensando nos homens de ciência não citados, eu acho que tem uma outra, uma figura que está aparecendo aí por trás na genealogia, que é a figura do Charles Ferrer. Ela vai se impor depois do Crepúsculo dos Ídolos, de tal modo que no Crepúsculo dos Ídolos, a partir do Ferrer, não é mais, já não é mais, digamos assim, a descarga que vai ser interessante, não é? Muito pelo contrário, é a inibição. Então, isso é uma diferença muito grande que talvez precisamos levar muito mais forte, muito mais adiante, porque isso implica em reconsiderar a própria concepção de decadence, porque a gente foi totalmente tomado pela paráfrase que o Nietzsche faz, em especial, no caso Wagner, do texto do Bourget, e achamos que o Bourget resolve o problema da decadence. Eu lembro aqui de dois comentadores que discordam disso, Marco Brussotti e Gregory Muir. Então, acho que é por isso que é uma, assim também, para a gente não achar que a genealogia da moral encerra questões. Muito pelo contrário, logo em seguida, a Crepúsculo dos Ídolos apresenta uma outra, uma outra perspectiva para esses mesmos problemas. Depois a gente conversa sobre a Einfer Leibung, sobre a questão da assimilação, da incorporação, que seja, no café, no... Bom, olha, para mim, sobre a questão da tradução de Auslösung, tem Mayer, mas, sabe, na conferência de Dubois-Rimont Os Sete Enigmas do Mundo, que é o ponto de partida da pesquisa, não é o ponto de partida, mas quase o ponto de partida da pesquisa minha e de crescente, praticamente, Auslösung é a tradução que Dubois-Rimont faz de decrochement. E, se você vai ler o livro de Bussinesc, aconselhação, etc., está no artigo, se você conhece, ali você encontra sempre decrochement e detente. Então, a descarga, que é Auslösung, e o gatilho. Auslösung é uma palavra que se usa na ciência também, então, por isso, descarga, mas é claro que tem esta dimensão também do Lösung, que não aparece. Isso é verdade. Entladen é melhor, porque temos laden e ent. Então, carregar, descarregar. Carregar no sentido mesmo, e laden. nesse sentido, eu concordo sobre a palavra, mas esta palavra está ligada, mas eu também concordo no fato de que em Auslösung há, em descarga, há algo que não combina. Isso, com certeza, acho, deveria, mas eu não saberia procurar uma palavra se você, é complicado, mas isso é muito frequente. Sobre as explosões, as explosões, se você vai ver nas fontes, nós encontramos, temos Fouyer, Renouvié, Curnó, Curnó usa muito isso. Se você vai pegar e fazer uma comparação, se faz uma comparação entre Curnó e Nietzsche, você encontra a mesma imagem do barril de pólvora que estimaria um fósforo que ele pode fazer explodir um barril, mas então, ali, a questão da explosão é ligada a uma configuração de forças. Por quê? Porque a pólvora, para explodir, tem de estar dentro de um barril pressado. Se ela está jogada no chão, faz uma flamada só. Então, é ligada às configurações das forças. Então, nesse sentido, as explosões que estão no crepúsculo dos ídolos, que estão em muitos outros lugares, eu vejo assim. É uma configuração, porque muitas pessoas acham que descarga, descarregar, significa um abaixamento. Não, não é um abaixamento. O princípio de conservação se mantém, tem uma reconfiguração. Então, eu vejo explosão nesse sentido. a inibição. Esse é um outro elemento muito importante que aparece, você falou do último Nietzsche, mas se você vai ver o Nietzsche, os fragmentos já de Zaratustra, já aparece inibição. em um sentido um pouco diferente para mim. Mas isso, por enquanto, não é importante. A coisa importante é que esta inibição, se você vai ver, pelo menos o que eu acho, talvez esteja errado, mas está sempre ligado a duas forças que se enfrentam e a força que não consegue se expressar. então fica inibida. Mas, de novo, inibição é uma palavra que poderia estar tranquilamente, eu não usei, não coloquei aqui porque fiz cortes, mas que está do lado das palavras prazer, desprazer, felicidade, como fenômeno de acompanhamento. Nós temos uma inibição, do outro lado nós podemos ter uma descarga na direção que nós queremos. Agora, já que você disse isso, para mim, nesse sentido, aliás, falando uma coisa mais, chegou agora na cabeça a pergunta da professora Marto, a questão do valor é ligada a tudo isso, mas é ligada muito à direção, porque, como mostrar aqueles fragmentos, até o cristianismo tem um valor, a dimensão da explosão, a potência da explosão, dá o valor, mas depois temos a direção, a direção que é justamente, que mostra a reconfiguração, dentro de uma reconfiguração, você dá um valor de verdade, dá o significado de bom, por isso que, ali no anticristo que eu citei, se fala, felicidade, o sentimento de poder que cresce, não é felicidade, ah, vai comprar as flores, vai fazer isso, vai fazer uma outra coisa, vai fazer a caridade, ok? porque é ligada a esse sentimento, mas temos um problema que eu disse para a professora, esse sentimento é um elemento, você fala primeiro, básico? Como você fala? Básico. É um elemento básico? Não. Aqui eu não sei mais ir por enquanto. Acho que, é? Mas, coisas que eu não tenho, não sei falar bem, ok? não são ideias. Alô? Oi? Oi? O que é o senhor? Obrigado. 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 Obrigado pela questão, Alexandre. Eu não sei se eu vou conseguir saber responder, porque eu não tenho conhecimento profundo da questão da memória, mas eu posso dizer algumas coisas interessantes sobre isso. Essa coisa de aparecer a consciência, na Alemanha aparece pelo menos desde 1815 com os trabalhos do Hebert. E esses autores, e a gente tem uma dificuldade muito grande no século XIX, saber a fonte de uma ideia. E o Ribot se baseou muito no Hebert e na questão da vontade e em outras questões. E o Ribot, ele era estudioso de Schopenhauer, ele escreveu um livro chamado A Filosofia de Schopenhauer, por volta de 1878, 76, eu não recordo. Então, assim, é possível que haja uma... Inclusive ele faz uma crítica a Ribot por causa da vontade e da hereditariedade. Mas, assim, é muito difícil, muitas vezes, a gente mapear a origem de uma ideia. Mas eu diria que é possível, sim, uma pitada, pelo menos, de Schopenhauer aí na questão da memória. Mas, assim, a memória como eu descrevi, de nutrição e reprodução, ela está mais ligada à tradição fisiológica. A tradição que vem da biologia. Mas, a minha resposta é a seguinte, não sei, mas talvez seja possível. Agradecemos. Nós terminamos um pouquinho depois. Vamos fazer um intervalo de uns 15 minutos e retornamos para a segunda mesa da tarde. Agradecemos. 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 Obrigado.